Isto é Cibratel 2 em Itaim. Vem pra cá. Lotes de 420 a 660 metros quadrados prontos para você construir sua casa na praia e o sufrir de um clube em pleno funcionamento. Entrada facilitada e saldo em até 24 meses. Invista no lazer de sua família. Invista em Cibratel 2. Este você conhece. Vem pra cá. Cibratel 2 Itaim. Ligue 881-8188. Vem pra cá. 881-8188.